Você quis namorar, eu achei divertido Mas o mar tem ouro, começou a rolar, foi ganhando sentido Todo mar tem ouro, quando vi já não havia nada pro mundo O sol é de ouro, o que dá pra fazer quando se perde o rumo O sol cai no mar O sol cai no mar A onda é de ouro, de ouro, de ouro Eu nunca achei que fosse nada pra ficar e fazer o que fez E ver você sempre ligada Tudo que faz pra ter mais toda vez Você é do amado e eu sou do azedo Mas o mar tem ouro, quando for demorar nunca se vá tão cedo Todo mar tem ouro Eu nunca achei que fosse nada pra ficar e fazer o que fez E ver você sempre ligada Tudo que faz pra ter mais toda vez Quem me dera saber o que nunca foi dito Mas o mar tem ouro, pra tentar descrever outras formas que habito Todo mar tem ouro Todo mar tem ouro, você tem um poder que me lembra o resumo O sol é de ouro O sol é de ouro e na voz do prazer me transforma em dilúvio O sol cai no mar 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 Obrigado!